Tá faltando o seu beijo aqui no meu Tá faltando o seu olhar no meu olhar Tá faltando o seu coração bater no meu tum-tum-tum Ainda arte em minha pele o seu calor O seu cheiro ainda exala em meu suor Ai, eu sinto tanta falta de você junto de mim Quero ter você aqui comigo Não dá pra ficar sem teu sorriso Falta seu carinho, falta tanta coisa Sem você eu não consigo Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Ainda arte em minha pele o seu calor O seu cheiro ainda exala em meu suor Ai, eu sinto tanta falta de você junto de mim Quero ter você aqui comigo Não dá pra ficar sem teu sorriso Falta seu carinho, falta tanta coisa Sem você eu não consigo Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Vem, preciso do teu sol brilhando em mim Você é minha estrela, meu varal Ilumina minha estrada, minha escuridão Oh, 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 oh Obrigado.